Uou! Bem-vindo a todos assistidores do canal Mozinho Games e Trago Chegando com mais um vídeo repleto de informações Para você aí se deleitar com este incrível jogo de celular aí, não é mesmo? Hoje com a participação especial de Noca Dê boa tarde para os telespecs, Noca Boa tarde Hoje o vídeo se refere aqui a analisar os heróis de 4 estrelas da Atlântida Citando aí se vale ou não a pena você está investindo em itens de ascensão para os mesmos E ainda sobre os 5 estrelas não vamos falar porque todos valem a pena, todos são muito bons O mais fraquinho é o tubarão, aquele que porém ainda é forte e vale a pena você aí estar acendendo para utilizar nessas batalhas sangrentas Vamos começar sem dó nem piedade Chegamos aqui no primeiro herói 4 estrelas de Atlântida O que que você acha desse Noca? Ah, eu ia fazer um comentário meio homofóbico, deixa, ele é bem cafona, essa roupa, musculoso com essa roupinha, achei bem escrof Mas agora vamos a análise técnica Esse é para ser bom? É, esse aqui é o melhor herói 4 estrelas da Atlântida Depois que tu, se tu conseguiu fazer a habilidade dele, teu time ainda está bem de vida assim, tu ganhasse Inclusive, se tu bota uns embleminhas de classe nele para ele ficar com os status melhores, ele vai, joga bem lá, tu brigando com times compostos por herói de 5 estrelas O próximo E esse, o que que tu acha desse? A pessoa que faz esse jogo desenha, eu não entendi muito bem Ah, mas esse além de não ser entendível, ele é muito ruim É inútil É bem inútil Ele come os ajudantes de todos os inimigos Aí ele dá um dano e ganha em vida um pouquinho o ajudante que ele come Mas aí ele é muito específico, são até poucos heróis que fazem isso E ainda, eles são 5 estrelas Então se tu leva esse louquinho aqui com esse 450 de escudo Vai jogar contra um time compostos de heróis 5 estrelas aí É, vamos botar uma colherinha de arroz do lado e comer ele assim, com arroz Mais um belo herói Ah, esse eu achei fofinho É um bichinho tetudinho Tetudinho, né? Pô, tetudaço, né? Tem seios Parece aquele estilo que come demais e fica até tudo Mas ele é ruim pelo seguinte, ele faz uma skill que tu não pode contar com ela porque é aleatória Ele sorteia entre 3 coisas Uma ele dá dano, até ele cura, a outra ele não sei o que aqui Esse aqui até é bom, mas... E quando tu quiser que ele cure, ele vai atacar, quando tu quiser que ele ataque, ele vai deixar o cara sem pegar a mano, então... A chance dele te deixar mal aí é levado Também não aconselhamos a você acender o seu danzaburo Ainda é otaku o bicho, tá louco Vamos ver aqui o agüê Esse é meio parecido com aquele sapo Mas já teve bichos mais bonitinhos Pois é, esses aqui Estão os monstros E esse aqui também, muito ruim Ele é pra tu dar um dano ali irrisório e teus bichos resistem à natureza Uma porcentagem boa, mas no lugar desse aqui tu podia, sei lá, botar qualquer coisa que faça algo mais interessante Não aconselhamos aí Esse bicho aqui é bom demais Não aconselhamos você ele estar acendendo a sua agüê E essa nóga? Essa eu gosto Ela parece a Samara Tem um olho em vermelho, meio demoníaca Gostei, representou, né, que nem os bichinhos retardados Essa aqui tem uma skill meio que... Meio estranha, porém ela é rápida E tem 771 ataques Isso aqui é herói, é ataque de herói 5 estrelas, 12 Dos parrudo Então isso aqui vale a pena Ainda mais essa skillzinha dela é rápida Ela não toma dano E dá mais dano É muito louca E dá no futuro aí Se quiser ranquear no evento desafio Que seja a fase com amarelo ali no épico Que tu só pode usar herói 4 estrelas Tu bota ela aqui que vai 771 na talagaço Vai firme, vai lindo Vai gostoso Mais um aqui para análise É o capeta esse? Como é que é o nome dele? Sumi e toma Parece o capetinha Também gostei Esse é o cara esperto no rolê ali Sumi e toma Horrível a piada Horrível Vamos analisar Aqui o sumitomo Sumitomo basicamente é um Obakã De 4 estrelas e vermelho Porém melhor Por incrível que pareça Porque ele faz tudo igual a Obakã Mas quando ele reflete Ele ganha uma maninha O Obakã nem isso faz Ai ai Grande Obakã Porém O herói A cor vermelha É que tem mais herói ofensivo De 4 estrelas Então tem Tem uma variedade aí Enorme de possibilidades Superiores De estar fortalecendo Então o time não aconselha Isso eu me tomo Sai pra lá Este Análise de Enoca É o Aquaman isso daí né Não é? Nem sei como é a cara do Aquaman Não gosto de Ah a cara do Aquaman É deliciosa É o Jason Mumu Aquele Mas o problema Que modos são estes? Como deliciosa Tu tem que achar Minha cara deliciosa Apenas Tritou Esse bicho aqui eu tenho Um acendido também Pelo ataque aqui alto E ele dá um sniperaço alto Ele é rápido E é 335 de dano Em cima de um ataque já alto A porcentagem alta Num ataque alto É bom Também Principalmente Pra fazer o evento desafio E vai no meu time Mono Blue Quando faço Vai ele Porque faço Seis pedrinhas Eu tô dando socaços É bom Aconselho A mais que os azul Ofensivos são meio raros E ruins E ruins Este noca Os bichos estão muito estranhos Meu Eu achei feio É uma mulher Ah não dá pra ver o sexo Desse troço aqui É o drag peixe Brabo Olha a cara Esses bichos dessa coisa Não tá dando nem graça De comentar Porque são todos uns bichinhos Estranhos É que é pra ser Atlântida lá Nas profundezas Do grande oceano E aí eles são Tudo meio peixe Meio Assim Fresco também Mas esse aqui é muito bom Ele é igualzinho A Hel Que é um herói de 5 estrelas Pra lado é especial Uma skill apelona Tu bate ali E 3 magrão Ficam por 3 turnos Sem carregar nada de mana Bom Quando teu tabuleiro tá ruim Tu tranca 3 E atira as pedras Que tu Não dá dano nos caras E eles não vão Carregar suas skills Com isso É demais Beleu É demais Olha o tubarão Tubarão aquele que eu falei Esse é louco Te ligando o colar dele Que é um manzol Esse daí é aquele Do Bob Esponja A filha do senhor Sriguete É mesmo Não ouvi E esse aqui Que que tu acha Parece que saiu De um Transformers É Transformers Montanha Tia Esse aqui É muito ruim Ele dá um dano Baixíssimo Tem um ataque Médio pra baixo Ele é lento E aí Ele cura Aqui um pouquinho É aquele Como é que se diz Esse tipo de Rio É Rio overtime É a prestação Tu bota e ele não cura Ele fica curando Na manhosa 612 para o quarto Para o quarto turno Vai dar bem pouquinho Não vai conseguir curar Teus bichos vão morrer Ele não vai carregar nunca Porque é lento Tem o Melendor aí Que sai nas barracas A reveria É maravilhosa Bem melhor Que ele Vai capinar O mate Seguindo Terminou aqui Avaliamos Todos os heróis Esse é Violento Todos os heróis De quatro estrelas De Atlântida Com análise especial De Mozinho E Noca Então Espero que tenham Apreciado esse vídeo Lindo e cheiroso Se gostou Deixe um joinha Deixe um comentário bonito E ainda Inscreva-se no canal Se não for inscrito Dê um tchau Noca Isso é duro Não se inscrito tem Não Dê um tchau Tchau Telespecs E nós Fui Dê um Mãe cadê